A CIDADE NO BRASIL Sim, eu sei, mas um caminhão bateu em um trem. Você deve ter ouvido sobre isso. Ah, sim, eu ouvi. Eu acho que você é uma pessoa honesta. Eu fico feliz em lhe dar as boas-vindas à nossa equipe. Obrigado. Ninguém percebeu. Acharam que eu tenho a visão normal. Eu sabia. Tinha alguma coisa estranha com você. Por favor, não conta pra ninguém. Eu não posso fazer isso. Você tinha que ter visto sua cara. Oito passos, seis degraus. Desculpa, são sete. Laura! Gostaria de sair pra jantar? O seu café da manhã. Coloca perto da janela, por favor. Tenha um bom dia. Se eu for embora daqui, acabou. Muito obrigada por vir. Não tem problema nenhum. Cadê ele? Ali, na caixa de areia. Eu sou seu amigo, mas você tá sendo um idiota. Se você voltar pro salão, não posso te ajudar. Sally, o que aconteceu? Eu perdi o Oscar. Vai me ajudar a procurar? Eu não consigo te ajudar. Eu não enxergo. Anda, sai daqui. Ele é a colher, ela é o garfo. Me deixa provar que eu posso conseguir. Nem a boca. Cuidado com a posse. Os risotos são ótimos. Página 2, dá uma olhada.